Música São duas grandes dúvidas quem entra na universidade. A primeira é a escolha do curso e depois vem as dúvidas com relação à carreira. Por exemplo, quem faz direito pode ser um promotor, um juiz, delegado, pode montar um escritório, pode ser advogado de uma empresa multinacional. Então o plano de carreira é vasto e precisa ocorrer para que você aumente as suas chances de sucesso. Para falar um pouquinho sobre isso, para dar algumas dicas bacanas para você, a gente chamou aqui mais uma vez a Adriana Dávila, que é psicóloga, coordenadora do Centro de Práticas Empresariais da Universidade Cândido Mente, que vai nos dar essa ajuda. Obrigado, Adriana, por sua participação. O que você falaria para esse aluno, para esse universitário que está passando por esse momento? Oi, Rodrigo. Em relação a esses aspectos que você ponderou, gostaria de ressaltar que o primeiro grande momento de peso, relevância dentro da nossa história profissional é, sem dúvida, a escolha do curso. E para fazer essa escolha, muitas vezes a gente está numa idade até bem jovem ainda, com uma série de inseguranças, mas enfim, os jovens vêm fazendo essa escolha e nesse momento se considera basicamente, ou se deve considerar, aquilo que a gente gosta, onde está nosso desejo, onde está nossa paixão, em que cenário estamos inseridos e quais as oportunidades que a região onde a gente mora eventualmente nos oferece. Então, o primeiro grande desafio para a carreira é a escolha do curso. E passado esse momento, esse caminho não está resolvido. Aí surgem novos desafios, novas oportunidades e o planejamento de carreira, ele se faz importante, porque diferentemente do passado, onde um jovem ingressava numa empresa como estagiário e era uma questão de tempo, de experiências dentro da empresa, até ele chegar a um cargo de gestão, de direção, quem sabe até presidente. Então, o planejamento de carreira, ele era muito pautado na questão do tempo, do que a pessoa vivia dentro de uma empresa. E hoje em dia, a visão moderna é que não, é bem diferente disso. A gestão da nossa carreira está em nossas mãos. Então, os estudantes, eles precisam começar a pensar hoje, mesmo no início do curso, ou na metade do seu curso, onde eles querem chegar. Isso é fundamental e determinante para que se possa ter uma postura proativa. Então, estabelecer objetivos, nem que sejam de seis em seis meses, objetivos de um ano, avaliar o alcance desses objetivos, trabalhar para que eles sejam alcançados. Então, assim, é projetar o que eu preciso fazer para eu chegar onde eu quero. É, assim como as empresas precisam de planejamento estratégico, acho que a vida das pessoas, principalmente nessa questão profissional, também precisa dessa visão estratégica, desse planejamento. Porque muitas vezes, em função exatamente da definição desses objetivos, a gente tem uma facilitação nas escolhas pontuais. Pontuais, né? Por exemplo, devo fazer um curso de idiomas agora, ou começo daqui a seis meses, né? Eu faço um curso de oratória, né? Para desenvolver a minha comunicação verbal, ou não, ou isso não é tão importante agora, eu posso deixar para depois. Quer dizer, uma série de escolhas atuais, muitas vezes, podem ser facilitadas com esse planejamento. Sim, com certeza, né? Porque cada curso de graduação, ou cada profissão, ela tem diferentes áreas de atuação. Então, dependendo daquela, que seja o teu foco de objetivo, que seja o teu alvo, você vai precisar desenvolver habilidades, conhecimentos, inclusive atitudes que te levem a esse caminho. Então, definir que curso eu posso fazer hoje para me levar no direcionamento disso que eu quero, que habilidades eu preciso desenvolver, qual o meu estado atual e qual o estado desejado. Então, isso vai ser fundamental. Às vezes, dentro da mesma área, existem caminhos bem diferentes, né? Então, se eu conseguir definir qual aquele que me interessa hoje, e qual caminho vai me facilitar a chegada até lá, eu defino todas as etapas que eu vou precisar cumprir. Então, sem dúvida, isso traz o controle para as minhas mãos, e eu posso ser proativo, porque não dá mais para ficar parado esperando o tempo passar e esperando a empresa chegar e falar, ah, você vai ser promovido, né? Você vai ter aí um aumento de salário. A promoção, a mudança de cargo, a satisfação pessoal, estão nas nossas mãos hoje. Adriana, um aluno da Universidade Cândido Mendes, que tenha mais dúvidas acerca do seu planejamento de carreira, ele pode te procurar no Centro de Práticas Empresariais para aprofundar essa conversa, para trocar mais ideias aí, e de repente até ter um direcionamento a respeito desses assuntos? Pode sim, Rodrigo. Sempre está de portas abertas aí para receber os nossos alunos, e realizamos essa orientação, trabalhamos com ele que estado atual ele está, qual é o estado futuro, onde ele quer chegar, que estratégias que ele pode lançar mão para alcançar esse objetivo, e sempre com a proposta de estar avaliando. Adriana, muito obrigado pelas dicas, e você me falou também que o Sempre tem um site com outras dicas também muito bacanas, né? Nesse site tem sugestão de livros, de filmes, tem depoimentos de estagiários, né? Acerca do crescimento profissional. Fala um pouquinho do site para a gente, e das vantagens que o aluno pode ter acessando. Ah, sim, o site ele está muito rico de informações, rico em dicas, curiosidades, temos desde a legislação de estágio, até links direcionados para cada curso que oferecemos, que pode contribuir nessa questão do planejamento de carreira, né? Que a gente falou da importância de se conhecer a própria área, para poder escolher até a atuação que mais lhe convém, o que mais lhe traria prazer. Temos as dicas de filmes, de livros, temos depoimentos de alunos que já passaram por experiências de estágio, contando sobre os seus desafios. Então, é um aluno orientando outro aluno, é uma troca bem interessante. Então, tem bastante coisa legal lá. Vocês podem acessar, que vocês vão ficar satisfeitos. E, assim, informações que estão sendo retroalimentadas constantemente. Então, toda semana tem uma novidade no site, vocês podem chegar e acessar, que vão gostar. Helena, muito obrigado. Para você aí, ficam as dicas, planejamento de carreira, fundamental para o teu sucesso profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.